E acho que fica muito mais uma vez aqui. Sim, pra ver o filme com toufé, qualquer coisa. E são... Quando quiseres. Quando quiseres. A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Saiu assim, isto é tudo improvisado, a única coisa que não está improvisada é o... Tchau, tchau. Mas o resto, o miolo, tudo improvisado na hora. Então, o facto de a coisa ter fluido com muita sociedade... Tchau.